Música Tauru Matanrua, com a minha família, já estou sentindo condolência e clã para a família saudosa de Olindo da Costa Amaral, em Berracoto, Is e a Loura, em São Luores, em Lima, Fulang, Maio, tinha rir um horror no Luores, em Tolo, e também sofreu uma extensão. Durante a família, a Loura e Comandante de Olindo com o tratamento e o Hospital Nacional Guido Valadares, mas bem-vindo a segunda-feira saudosa de Olindo, em Berracoto, Is. Tauru Matanrua, com a minha família, de Olindo da Costa Amaral, Sarai, sempre tem reconhecimento no dar exemplo, profissionalismo, empenho no dedicação com a valentia Força de Defesa Timor-Leste. Também, em Berracota, com a família Adomimate, sempre tem a família Larancanec, no Tristi. Família no colega Cira Reza, com a família saudosa de Olindo da Costa Amaral, a torreta Força no fiar necessário o rotehacat-lhe o momento difícil. Saudoso a suain fununain de Olindo da Costa Amaral, Sarai, Moris Iasuko Luru, Posto Administrativo Luru, Município Lauten, e a loron do Luoresin Hito, o Fulang Otobro, Tinanri Hunida, atusia, Nenu Luoresin Rua. Celina Lopes, Agustino da Costa, Ziemen. Tchau. Tchau. Obrigado.